Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Notícias Diversas e hoje aqui no canal Notícias Diversas eu trago para vocês mais um vídeo, vamos falar sobre o Biel, Biel gosta muito de inovar, Biel mudou mais uma vez seu visual, fez uma outra mudança aí no seu cabelo, Biel que está sempre trazendo novidades para os seus fãs e Biel mudou mais uma vez e trouxe aí para vocês essa semana aí essa novidade, estou deixando também umas fotos aí de outros tipos de cabelo que o Biel já usou para vocês poderem acompanhar, tá bom? E me diz aí o que vocês acharam do vídeo, deixe aí nos comentários e quero pedir se você ainda não for inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau! E aí E aí E aí